Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala da minha parada, estamos aqui com o Pety Corrêa. Pety, conta aqui para a gente o que você está achando da inauguração hoje aqui do Centro de Tibo Brothers. A balança daqui está muito bacana no CD, vai ter uma atmosfera nova, uma equipe nova, professores novas, uma estrutura nova, está locais, não só para mim, mas para nossos atletas. E era do jeito que o Rio de Janeiro sempre acaba treinado com a gente, temos uma massa humana muito grande. Então assim, a gente falou da rapa da gente, era uma alta, uma boa estrutura, então encontramos. Então agora é só meter treino para quebrar tudo aí. E o que você achou do desempenho da Pety Corrêa da Pety Corrêa no UFC Fight Night Natal? Nossa, foi incrível. Os dois atletas que treinaram na Pety Corrêa, que foram mal danados, foram mal danados, fizeram muito espetaculares. Levantaram, 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 porque a gente fez um treino muito focado aqui, foi muito duro. A gente tem um material humano muito grande, então assim, muita gente criticaram a decisão deles de saírem lá e ficar aqui no Nordeste e treinado. Não colocaram um sucesso perto, nós teríamos batendo condicionado, com a mão dura, batendo firme, então assim, mentalmente preparado, entendeu? Tivemos uma boa estrutura para isso, então, só tenho que dizer que agora só tem a de ser com esse novo local, agora com uma estrutura aqui, com o mesmo pessoal junto. A gente tem uma qualidade que a gente tem uma equipe muito linda, que quando o gol está treinando para lutar, todos juntos fazem aquela pessoa ser mais importante do mundo. Porque sabe que posteriormente, quando o outro vem a lutar, ele vai ter o mesmo tratamento, ninguém é mais que ninguém. A gente tem uma situação em quem vai lutar e a gente dá toda a atenção para si. Então, isso que faz a luta ser uma equipe diferente das outras. Agora fala aqui para a gente sobre a sua luta no FC em Abril. Como é que está sendo a sua preparação? O que você sabe sobre os adversários? A minha preparação está a todo a favor, né? Eu sempre fiz meus campos aqui, a minha vida aqui é tudo. Então, assim, eu estou seguindo um roteiro de treinamento muito duro, né? Focando para a luta, porque a gente tem que ser já faltando quatro semanas para a minha luta acontecer. Então, já estou naquela etapa assim, no final de focar na estratégia, focar no que eu devo fazer. Não acrescentar mais, sim aperfeiçoar o que eu quero fazer lá. Naquela etapa final, realmente, que é melhorar tudo isso. O que eu devo fazer lá, né? Para chegar e fazer um show lá, para você, né? Então, o show é uma boa certeza desse. Agora deixa um recado para as suas flores além de Belém do Pará. Belém do Pará é um estado maravilhoso. Eu tive a oportunidade de participar mesmo lá, quando eu fui lutar no Alapá, né? Então, eu quero, um dia, voltar lá para lutar. Então, torço para que tenha um UFC, Belém do Pará e que eu seja chamada para que todos vá assistir a minha música. E torço para o dia, né? E torço para o dia, né? Eu adoro aqueles que adoram o UFC, eu adoro a cultura do meu nome. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui com os caras rascunzidas. Então, eu mando um grande beijo a todos, né? Que torço para o dia 26 de abril para o Brasil. Eu quero agradecer a minha palavra. Esse foi a Médico Ria. Muito obrigado. Boa noite.